O homem chega e já desfaz a natureza Tira a gente, põe represa e diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que dia menos dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia do peado Que dizia que o sertão ia alagar O sertão vai vir amar, tá no coração O medo que algum dia mais também vira em sertão Vai vir amar, tá no coração O medo que algum dia mais também vira em sertão Adeus, irmãos, casa nova, sendo sé Adeus, milano, a cara veio rir, tipo de Debaixo d'água ela se vai a vida inteira Por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem, o salto do sobradinho E o povo vai-se embora, como é tudo isso a boca O sertão vai vir amar, tá no coração O medo que algum dia mais também vira em sertão Vai vir amar, tá no coração O medo que algum dia mais também vira em sertão Adeus, irmãos, casa nova, sendo sé Adeus, milano, a cara veio rindo de engolir Debaixo d'água ela se vai a vida inteira Por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem, o salto do sobradinho E o povo vai-se embora, como é tudo isso a focar O sertão vai vir amar, tá no coração O medo que algum dia mais também vira em sertão O sertão vai vir amar, tá no coração O medo que algum dia mais também vira em sertão O medo que algum dia mais também vira em sertão Vai vir a paz, tá no coração O medo calmo de uma sabre que lhe sentou Adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, adeus 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 Adeus